e vamos lá galera é então eu não sou muito de fazer vídeo assim tal sempre que faço é vídeo falando de meu trabalho tatuagem e tal mas hoje não é sobre isso é sobre uma atitude que eu que aconteceu sei lá com uns 20 minutos atrás ou mais um pouco eu queria falar que foi isso aconteceu agora foi no parque das águas aqui de camuqueira era por volta de umas 10 e pouco quase 11 horas mais ou mesmo é foi um senhor foi sobre um senhor que tava lá e perguntando muita coisa sabe tipo é tava eu minha sobrinha meu filho minha sobrinha tem oito anos meu filho tem dois e a gente percebe as coisas né a gente não é bobo também eu percebi que ele ficava perguntando muita coisa para minha sobrinha a princípio mais para ela do que para mim entendeu perguntando para ela começou assim isso lá em volta daquele lago lá perguntando quantos anos ela tinha é o nome dela perguntou é falando que ela é muito tímida sabe falando que ela é muito tímida e tal falando para ela sorrir queria ver o sorriso dela e eu já comecei a desconfiar a gente não é bobo a gente começa a notar as coisas eu já comecei a desconfiar desde aí então e aí tá a gente continuou caminhando a gente já ia para o parquinho de novo para levar ele para brincar e eu percebi que ele não parava de olhar ela entendeu sempre o tempo todo olhando ela eu olhava nele ele dava uma disfarçada e tal e isso foi até chegar no parquinho chegando lá ela tava balançando e ele eu vi que ele pediu para ela perguntar se podia balançar ela três vezes ela não respondeu ele toda hora perguntando eu posso te balançar ela não respondia aí eu já já tava desconfiado já e ele continua perguntando perguntou umas três quatro vezes por aí ela não respondeu nada aí ele pegou e falando que ela tinha um sorriso muito bonito e tal aí até então ele pegou falando que o parquinho embora foi pegou bateu na minha mão e disse que embora foi de um abraço nela já fiquei olhando assim tal foi bateu na mão do meu filho e ele saiu ele foi para o lado de trás do parquinho e aí uma moça que trabalha lá e tal ela até me chamando perguntar negócio de tatuagem acabou que eu não consegui nem dar atenção direito porque eu já tava já comecei a ficar estressado já e nisso ele falou que ir embora ele continuou parou do outro lado do parquinho e eu percebi que ele tava parado ele ficou por volta de uns 15 minutos parado olhando para o parquinho eu já comecei a achar estranho falei cara falou que ir embora e tá aqui olhando o tempo todo e aí eu peguei eu tava no lugar que ele não me via e eu conseguia ver ele aí eu fui peguei andei para o lado para ver que que ele tava olhando para cá ele tava com a mão na boca assim aí eu fui para o lado ele me viu aí desceu a mão desceu a mão para o braço assim dispersou e tal e aí eu já achei estranho ficar esse cara tá muito estranho aí ele pegou foi embora realmente foi embora para lá sentido para sair assim e aí eu fui eu já tava muito estressado já peguei e chamei a minha sobrinha e perguntei para ela que 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 se ele fez alguma coisa para ela ele foi e falou que a que ele tinha feito coração assim para ela tava no coração e mandando beijo para ela e dando sinal chamando ela aí eu achei muito estranho só que essa hora ele já tava longe já peguei ela e chamei ela para a gente ir embora e clamei lá na portaria do parque falei com uma funcionária de lá e ela já falou que não é a primeira vez que acontece isso é a segunda vez já que ela falou que foi até com a sobrinha dela mesmo que ele deu um beijo na mão dela e falou que ela era muito linda e tal tipo eu tô falando isso porque o pessoal que tem o costume de levar as crianças lá igual eu tinha e acaba que a gente fica até meio com medo de levar né apesar que eu não desgrudo o olho do meu filho da minha sobrinha quando toda vez que eu tô lá não fico distraído nessa parte mas pessoal que às vezes tem mania de lá levar costume de levar os filhos lá ficar mais atento porque para vocês verem já é a segunda vez que acontece isso não é a primeira e colocar mais câmera lá também né procurar porque até eu olhei na portaria não tem câmera que pega lá nessas partes e tal fica mais em lugares que sei lá não tem nem tanta necessidade assim e antes que aconteça alguma coisa de grave né a gente vê pessoal fazendo tanta ruindade na televisão às vezes o próprio pai própria mãe assim o que que um estranho faria então pessoal fica bem atento aí nessa parte quando levar as crianças lá não largar sozinho e é isso é só uma maneira aí de é um aviso na verdade né eu tô nervoso até agora valeu Olá população do Criança meu nome é Vinícius sou gerente do parque das águas estamos vendo nós circulando nas redes sociais um vídeo na qual aconteceu no parque das águas eu tomei conhecimento só na hora que eu vi nas redes sociais aí logo logo após peguei as imagens não tem as imagens do parque das águas passei para polícia na qual o sargento vai relatar para nós nesse vídeo bom dia cumprindo determinação do meu comando vem através desse vídeo explicar algumas situações em relação um fato ocorrido no parque das águas aqui na cidade de cambuqueira que tomou ampla repercussão não só em nossa cidade mas de forma regional e foi postado um vídeo no facebook onde um cidadão menciona um ocorrido entre crianças e um senhor de idade possivelmente estaria agindo de forma pervertida e a polícia militar tomar conhecimento do fato imediatamente iniciou as diligências para localizar e ouvir as partes de forma imparcial sendo o fato registrado em boletim de ocorrência e encaminhado para polícia civil onde será instaurado um procedimento para apurar de forma mais aprofundada essa situação e repito que a polícia militar não tende a defender nenhuma das partes porém precisamos tomar cuidado em relação a postagens em plataformas digitais uma vez que já ocorreram erros irreparáveis em situações semelhantes onde inocentes vieram a ser vitimados por postagens afuitas o vídeo enquanto um alerta é positivo mas dependendo da proporção passa a causar pânico e insegurança na população denegrindo imagens não somente pessoais mas também de pontos turísticos e até mesmo da cidade como um todo temos pleno conhecimento de todos os fatos relacionados à segurança de nossa cidade inclusive do parque das águas porém não é momento de desespero como cidadão eu levo minhas filhas para brincar no parque das águas e vou continuar levando mas alertamos qualquer situação suspeita ligue imediatamente no 190 e conte sempre com a sua polícia militar fala galera boa tarde resolvi fazer um outro vídeo depois do caso lá que aconteceu naquele dia que eu falei lá e tal e para poder esclarecer o que que resolveu o que não resolveu entendeu é aquele dia que aconteceu essas coisas tudo aí estou policial foi lá em casa dois policiais não sei o nome não lembro o nome deles e é pedi o meu documento tal da minha sobrinha pediu o nome completo da minha mãe de todo mundo aí passei à tarde o pessoal o vinicius é um trabalho lá no fala acho que é responsável lá pelo parque das águas tal me chamou para poder identificar lá né o sujeito pela câmera aí eu fui desci lá e reconheci falei que era ele mesmo aí entrei dentro da viatura falei que ele tava morando tava ficando uma casa perto do perrote aí a gente foi lá procurar ele tal eles já tinham conseguido a placa do carro e conseguimos achar a casa dele chegamos lá ele tava lá ainda é falamos com ele lá o senhor saiu e chegou na hora ele se fez de vítima se fez de vítima entendeu é saiu lá falando que tava nervoso é que é o jeito dele ser com criança é assim que não tinha maldade nenhuma aí eu até falei para ele né falei estranho né já que o senhor não tinha maldade nenhuma o senhor disse que ia embora até o dia que a gente tava lá falou que já ia embora e ficou de longe assim mais de 15 minutos olhando minha sobrinha e mandando um beijo para ela fazendo coração eu falei se você nem conhecia ela como que vai ficar mandando um beijo para ela desse jeito e por que que não mandou na minha frente a hora que eu tava do lado você não mandou não falou nada e aí ele pediu desculpa falou que até ele reconhece que passou do limite e e depois disso aí e depois disso daí é que eu postei esse vídeo várias pessoas me mandou mensagem depois que aconteceu é a coisa às vezes até pior entendeu e ninguém teve coragem lá falar denunciar sei lá e nossa muita 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 gente me mandou mensagem falando que que ele pegou na mão isso aí foi umas três pessoas falando que ele pegou na mão falando que amava sendo que nem conhece as as crianças e tal como é que fala umas coisas dessas falando que amava teve uma pessoa que me falou que ele ofereceu dinheiro para ela e inclusive eu fui conseguir duas pessoas até agora isso aí foi mais de cinco casos já eu consegui duas duas pessoas e amanhã a gente vai na delegacia de novo e as outras pessoas vão dar falar a própria versão né de como aconteceu também e eu vou voltar lá e até então só pegar os documentos dele lá amor a esposa dele falou que ele não tinha condição de levar ele para delegacia que ele operou do coração que ele não podia aí quase da idade dele me pediu desculpa mas sei lá eu não levo mais minha sobrinha lá enquanto você não tiver totalmente resolvido porque até então não aconteceu só com a gente né várias pessoas várias isso aí tá tem que ver direitinho isso daí o que é isso aí as o que é isso aí